Mano, agora tá dando aquela aprimorada naquela primeira mesa que a gente fez por aqui vai fazer uma segunda basezinha pessoal, pra botar mais coisa aqui embaixo. Panela né? É, panelinha né? Uma coisa que dá pra comentar vai ficar retado pessoal, devagarinho vai montando aqui, vocês vão vendo aqui, vocês vão vendo